Eu ouço... Eita! Bobônica! Boa noite! Boa noite! Elizabeth! Oi! Oi, ela vai pegar hoje de novo, hein, Sebasti? Diga! Elizabeth! Você está ali, vem comigo! Está vestido de abacate hoje, né? Rapaz! É, eu estou de bem com você. Hoje a gente arrumou mais cedo. Eu estou vendo. Oi? Você está muito bonita, por sinal, muito bonita. Elizabeth, eu não estou falando com você, não. Eu estou bonita ou Tamires? A Tamires, sai da frente, sai. A Tamires, eu vou falar com a Tamires. Tamires, você está linda, Tamires. Obrigada. Você está linda, viu? Muito bonita. Obrigada. Você, Tamires, você está muito bonita, viu? Tamires está muito bonita, né? Tem a Leilane também. A Leilane está linda. Leilane, vai para cá, Leilane. Vem cá, Leilane. Leilane, está linda. Hoje ela está bem blogueirinha. Gostou? Leilane, a pessoa está gostando de você, viu? Todo mundo queria que você saísse. A gente fazia certo e errado, a gente não vai agradar todo mundo não, Siqueira. É, mas todo mundo queria que você saísse. Agora está todo mundo tua amiga, né? Tu cuidado, não. Eu dormi aí de porta fechada com a faca na mão, né? Mas deixa eu falar com a Leilane. Leilane, Leilane, Leilane. Oi. Está tudo bem com você, né? Em paz, né? Está tudo bem. Vai piorar amanhã, viu? A minha conta é rana e a minha conta é dupla. Ai, meu Deus. Eu quero dormir. Duma. Desde o dia que eu cheguei, eu não consigo dormir. Vai dormir hoje. Elizabeth, está com saudade de Pernambuco? Está com saudade de Pernambuco? Muito. Muita. Que Macaparana, que é a minha cidade. Olha, não fiquei chateada com você. Diga. Chateada, não fiquei chateada com você. É, é, é. Estou torcendo, inclusive, não é por você. Não posso dizer para que eu estou torcendo, né? Mas... Ai, que horror. Vai dar tudo certo, viu? Vamos para outra cabine. A cunha. Eita, as bichinhas concentradas. Estou tudo depressiva, não é? Boa noite! Boa noite. Oi. Oi. Dídia e Bárbara. Oi, Siqueta. Oi, Siqueta. Vem mais para perto da câmera, vocês estão tão longe. Vem mais para perto, é. Essa? Nigeira. Olha. Essa? A Dídia, é essa aí, essa aqui. A Dídia, a gente chamava a Carla de mãe, não é? Agora está órfã. Não quer mais não saber na manhã. É miserável, não. Diga aí. Perdeu o amor de mãe, foi? Perdeu o amor de mãe. Oi? Perdeu o amor pela mãe? Perdeu o amor pela mãe? Não é que eu perdi o amor. É porque a gente não concorda com algumas coisas. Mas o carinho continua o mesmo, apesar de tudo. Eu estou vendo o carinho que você está tendo por ela. Ei, é um amor, né? É, é um amor de ódio, né? Ah, mas lá fora também eu sou assim, Siqueira. Eu prefiro me afastar, dar um tempinho, para não machucar com palavras. Esse é o meu jeitinho. Ô, Dídia. Você foi sinhazinha do garantido. Por que é que você está de azul? Por que azul favorece o meu rosto? Eita, regou, pulou, eita, regou, traiu, 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 é do contrário, é do contrário, agora é do contrário, é do contrário. Não, você traiu, você traiu a nação, garantido. Você traiu, quer dizer, o vermelho não valoriza, é o azul. Não, 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 corta a câmera, não quero mais nem ouvir essa moça, é uma traidora, é do outro lado, é do contra, é do contra, vai, corta a câmera, é do contrário, vai, troca a câmera, não quero nem falar com ela. Troca, 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 vá, troca a câmera. Boa noite. Olha, olha a bichinha passando a roupa, olha, Fernanda, Fernanda! Fernanda? Poxa, o outro está coçando ali, mas... Oi? Tudo bem? Está muito baixo, eu não estou ouvindo. Me ouve agora, melhor? Melhor não, estou passando a minha roupa para ouvir. Você está o quê, né? Tô passando a minha roupa pro ao vivo Muito bem Ó, eu vi você dançando funk hoje lá Com a Mica, com a Nath Com a A dona Rai E também com a menina A Nath Ei, dança o funk pra nós aí agora, vai Agora, do jeito que eu tô Sim, quem sabe dançar Dança qualquer roupa, né Vai, vai Vai pegar fogo ferro, vai Arrasa essa mulher Vai, menina, continue A dança do ferro é o queimado A dança do ferro é o passado, vai Vai, vai Vai queimar, vai queimar Vai, vai, vamos lá Vamos fazer o funk agora Vai, menina, para de passar ferro, dança aí pra gente ver Vai, vai É o funk, queima ou não queima Ela queima Queima, ó Ela queima Queima O ferro queima Queima Passa o ferro, passa o ferro Pega o ferro, pega o ferro Pega o ferro, passa o ferro Isso Muito bem A diretora Tá bom, tá bom, tá bom Como é o nome dessa outra aqui? Isabelle, tudo bem? Tudo bem, boa noite Tá linda, Isabelle Porque é Ai, obrigada Já tá pronta pro Réveillon, né Já O look já prontíssimo Vou ficar aqui até o final Ou é de manjar Vai fazer uma homenagem Ai, podre Ai, ó Podre, ó Outra câmera, corta lá Vai Deixa a bichinha passar o ferro na velha Tchau 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 Beijo Beijo Jobson A cunha aí, Jobson Vamos ver É do contrário É do contrário É do contrário É do contrário Era do garantido Vestindo azul Tá do contrário agora O azul favorece O azul favorece Quer dizer O garantido não O vermelho não Entendeu? Se vendeu Se vendeu Se vendeu Se vendeu Se vendeu Se vendeu Não, esse aqui é esse tom O tom do carro do chão Tá bom, muito obrigado Tchau Até amanhã